Fala, gente bonita! Seja muito bem-vindo a esse canal e nesse vídeo nós falaremos sobre hashtag sim, porque esse assunto ainda habita o interior das pessoas que trabalham com o Instagram. É o seu caso? Eu publiquei lá no Instagram um post que na verdade eu compartilhei de uma agência de produtora de conteúdo americano. Nesse post, essa agência mostrou vários estudos que ela fez falando que muitas hashtags no post podem fazer cair o engajamento. Como assim, Regina? Sempre ouvi que a hashtag era ótima. Pois é, andaram descobrindo o seguinte, quando um post não tem nenhuma hashtag, o Instagram se obriga a colocar esse post na aba explorar. Sabe aquela abinha? Quando a gente abre ali tem muita coisa pra gente olhar? Pois é, quando não tem hashtag, o Instagram coloca ali. O que acontece é que a maioria das pessoas hoje ainda busca conteúdos novos ou pessoas pra seguir ou coisas diferentes mais na aba explorar do que no feed de hashtags. Não é interessante? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu post lá no Instagram pra você analisar essas informações. E tem outra coisa importante que a gente tem que considerar também. Que durante muito tempo, as hashtags do Instagram serviam pra gente localizar imagens, localizar posts e encontrar perfis. Porém, com o tempo, as pessoas foram usando essas hashtags de forma errada. Elas foram se baseando em hacks de hashtags pra fazer os seus perfis crescerem ao invés de produzir um bom conteúdo. Então, o que que acabou acontecendo? As hashtags foram perdendo importância dentro do Instagram. Veja bem! Não estou dizendo que não se deve usar hashtags. Eu continuo usando nos meus posts. Inclusive, quem fez essa pesquisa continua usando também nos posts essa hashtag. Mas o que eles avaliaram é que quando tem menos hashtag ou quando não tem hashtag, o post tem um alcance maior por causa dessa aba explorar. Interessante, né? Também achei muito interessante. E também tem uma outra coisinha sobre hashtag que muita gente me pergunta. Que é o seguinte, eu devo colocar a hashtag na bio? Não, cara pálida. Não deve colocar a hashtag na bio. Por quê? Porque a hashtag ali na bio é só se você quiser que a pessoa saia da tua bio no Instagram, da descrição da tua pessoa que está ali no Instagram, e vá para o feed de hashtag. Isso te interessa? Ou tu prefere que a pessoa veja os teus posts já que ela está dentro do teu perfil? Agora, claro, se a hashtag for da tua marca, por exemplo, eu uso bastante a hashtag Regenitoígo. Se eu quiser levar essa pessoa pra essa hashtag Regenitoígo, que lá estão os meus melhores posts ou os posts mais essenciais ou os posts fundamentais que eu fiz, ok. Agora, se você mandar a pessoa pro feed de hashtag a partir da sua bio, pode ser que ela não volte, né? E não veja o seu conteúdo. Então eu não acho uma coisa inteligente. E colocar hashtags no comentário e não no post? Há um tempo atrás, acho que um ano atrás, o Instagram comunicou que ele não estaria mais considerando as hashtags colocadas em comentários para agrupar esse post no feed de hashtag. Pelo que eu saiba, até a data da publicação desse vídeo, isso ainda está acontecendo. Ou seja, se a gente coloca uma hashtag no comentário, a pessoa que fez o post coloca no comentário, ainda assim esse post vai pro feed de hashtags. Mas a gente não sabe quanto tempo ainda isso vai acontecer, né? Porque se o Instagram comunicou que não ia mais considerar hashtags no comentário, daqui a pouco, uma questão de tempo, ele vai fazer também essa modificação aí. Então o que eu recomendo hoje? Eu recomendo três a cinco hashtags. Hashtags que estejam alinhadas com você, alinhadas com a sua história, que tenham a ver com aquilo que você publicou. Então se você fizer um post sobre marketing de conteúdo, coloque ali. Se você fizer sobre persona, coloca lá. Se você fizer sobre alimentação saudável, beleza. Você pode encontrar, inclusive tem um aulão aqui de hashtags explicando como encontrar as melhores hashtags. Mas não vamos exagerar, né galera? Um post cheio de hashtags pode confundir até o Instagram. Porque ele vai colocar onde? Vai colocar em todos os feeds de hashtag? Vai colocar na aba explorar? Talvez ele tenha um limite de alcance do teu perfil. Então a gente tem que pensar muito bem aonde que a gente vai usar esse alcance orgânico que o Instagram nos disponibiliza através de hashtags ou através da aba explorar. Valeu? Então espero que seja útil. Vou repetir. Se quiser ler o post que tem pesquisa, tem uma pesquisa inclusive da HubSpot nesse post, é só acessar aqui no primeiro comentário que eu vou deixar para você fazer a sua própria análise e tirar as suas próprias conclusões. Valeu? Então, se não está inscrito aqui no canal, fica comigo. Aciona a sinetinha que segundas e quintas religiosamente eu trago um assunto novo aqui sobre neuromarketing, marketing digital e, meu queridinho, marketing de conteúdo. Valeu? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.